Oi gente! Se você está em busca de uma noite de sono digna de reis e rainhas, então a cama box casal colchão espuma ortoface polar é a escolha perfeita para você. Vamos explorar todos os detalhes deste incrível produto juntos. Primeiramente vamos falar sobre o conforto. Com medidas generosas, este colchão oferece espaço de sobra para você se espalhar e relaxar. A espuma D28 com EPS garante o suporte ideal para a sua coluna, proporcionando uma posição correta durante o sono e reduzindo os pontos de pressão. Além disso, o tecido poliéster antiácaro e antifúngico do revestimento garante não apenas uma noite tranquila, mas também um ambiente mais saudável e higiênico. O design da cama box é outro ponto a destacar. Com acabamento em malha 100% poliéster bordada, tanto o colchão quanto o box apresentam um visual elegante e sofisticado. As cores neutras como o marrom são perfeitas para combinar com qualquer estilo de decoração, adicionando um toque de classe ao seu quarto. E o que dizer da praticidade? Com 49 kg de peso e suportando até 120 kg por pessoa, esta cama é robusta o suficiente para acompanhar suas noites de sono com total segurança e estabilidade. Além disso, o box conta com pés removíveis, facilitando a movimentação e a limpeza do ambiente. Por fim, a marca polar, reconhecida pela sua excelência em qualidade e durabilidade, garante a confiabilidade e a satisfação do cliente. Com a cama box casal colchão espuma ortoface polar, suas noites de sono serão transformadas em momentos de puro conforto e bem-estar. Então, não espere mais! Clique no link abaixo e garanta agora mesmo a sua cama box ortoface polar e desfrute de noites de sono revigorantes inesquecíveis. Promoções de verdade que interessam a você. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E aí E aí Obrigado.